E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Void Train. Na episódio de hoje, pessoal, vamos continuar a nossa expedição, tá? E vamos conhecer coisas novas, tá, pessoal? Tem coisa bacana vindo aí, vamos enfrentar a estação mais difícil que a gente já enfrentou até agora. Ainda bem que eu me preparei, mas, rapaz, chegou um inimigo novo, o capitão. Vocês vão ver como é que ele é. Beleza, pessoal? E as profecias. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Void Train. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem. Beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso, você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, pessoal, deixa seu like se você não estiver inscrito. Inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Bora, meu amigo. Se o trem ficar maior, fica mais difícil pegar as coisas, velho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui nossa viagem, né? Nós paramos no meio do caminhão no episódio passado. Eu acho que já já deve estar chegando o próximo outpost, né? O próximo, a próxima estação. Nós vamos aproveitar para fazer alguns upgrades lá, né? Eu coloquei o trem na velocidade máxima naquele dia, só que uma observação importante, tá, pessoal? Ele estava na velocidade máxima para uma máquina a vapor, tá? Ela não estava na velocidade máxima para um... Porque tem mais um nível ainda. Tem o trem a diesel ainda, pessoal. É bonitão, inclusive, tá? Então, temos que continuar progredindo. Eu percebi que o jogo, ele progride essas coisas e a história à medida que evolui o nosso trem. Evolui o nosso trem fazendo cada vez mais e mais pesquisas, né? Então, é bom a gente fazer as pesquisas por aqui, durante as viagens e também durante o... E durante a estação, né? Precisamos de muitas barras. Então, precisa de um combustível melhor. Eu acho que nós temos carvão. Eu tenho um carvão comigo aqui nas minhas costas, inclusive, que eu peguei agora. Então, bora mandar fazer aqui um carvãozinho legal. Então, vamos ver quantas barras nós precisamos. 4, 7, 10. Precisamos de 10 barras para poder fazer esses upgrades aqui. Então, a gente pode vir aqui e botar esse combustível aqui. Podemos botar todos, né? Precisamos de muito bronze. Ou muito cobre. Por sorte, nós temos uma boa quantia de cobre guardada. Podemos mandar fazer mais também, se a gente quiser. Tá? Suspeito que a gente vai começar a utilizar agora, pessoal, cada vez mais e mais cobre, né? A gente não tem usado tanto cobre. Mas acho que a gente vai começar. Vamos mandar fazer logo 6 barras de... Porque só vai dar para fazer 5, né? Exatamente. Mas combustível queima bem menos. Vai conseguir um monte de material aqui. Temos 3 baús para abrir, pessoal. O negócio é ir fazendo... Barra de bronze. Não, barra de latão, não é bronze não. Perdoe. Barra de latão. É brass, né? Até a gente chegar na estação. Para entrar lá e fazer as pesquisas. Vamos fazer antes, se a gente der, né? Aqui tem muitos zinco. Isso é bom. Vamos precisar. Oh, tem um trem aqui. Uh, trem de carga. Eu nem fiz esse trem aqui. Só que eu estou com uma barra cheia, né? É. Duas caixas, né? Esse trem. Eu não vou ter espaço para guardar isso tudo. Eu acho. Eu tenho espaço para guardar isso tudo. Manda isso para vocês, pessoal. No episódio passado. Estou gostando porque os itens estão... Melhorando bastante. O... O looting que vem, né? Não está vindo mais o... O miner... Ih, já acabou o combustível, vai. Que doideira, vai. Realmente o trem consome muito combustível, pessoal. Mas isso é por enquanto. No futuro, pelo que eu entendi, vai ter um upgrade que reduz o consumo de combustível também, né? Então, a gente vai poder utilizar mais a parte acelerada do trem quando necessário. A gente está circulando aqui um tempão, povo, já. Vimos aquelas vilas. Preciso fazer mais uma armadura também. Porque ele lembra que as estações estão ficando cada vez mais difíceis, né? Bom, uma coisa que a gente precisa fazer agora. Eu quero testar os Roflemos. Vamos pegar esses Congumelos. Porque... Vamos lá. Está consumindo espaço da gente. Você? Dá um Congumelo. Ih, ficou doidão. Nova decoração aprendida. Ok. Vamos dar um pontunhão também, né? Já que ele é o nosso protetor. Isso aqui é um Congumelo? Achei que fosse um Congumelo. Faz com o que com isso aqui? E aí? Tem mais um caminho para uma vila. Caramba, velho. Vamos pegar mais baú, hein? Vamos lá. Fazer o tradicional. Nem precisa limpar tanto inventário que lá não tem tanto item, né? Mas de qualquer maneira eu vou fazer isso. Bom, fazendo mais uns ganchos para a gente ir até lá. Vocês já viram ainda até lá. Então, vamos fazer aquele efeito de corte mágico, né? Bom, chegamos aqui no puzzle. Isso aqui é bem facilzinho, né? É só colocar isso daqui na ordem. Tá? Então, nós temos ali um estrela. Temos um peixe. Temos que procurar os outros para ver qual é a ordem, né? Bom, destraver aqui. Depois de muito peinar, a ordem é caranguejo, estrela, polvo e peixe. O que não faz sentido nenhum, porque o caranguejo está aqui. A estrela está ali. O polvo está ali em cima. E o peixe está ali. Não tem ordem nenhuma. Então, eu meio que acertei na sorte. Tá? Pegamos a caixa. E vamos voltar para a casa. Mas, sinceramente... A ordem no... Em todos os outros puzzles que eu fiz desse, existia uma ordem lógica. Né? Mas esse daqui, meu amigo... Deu raiva, viu? Vamos só ver se tem mais um puzzle na ilha. Eu acho que não, mas... Galera, estamos voltando para casa com quatro baús. Para casa não, né? Para onde está ação? Vai ser item para caramba, velho. Opa. Busquei. Boa. Tem que compensar o trilho. Tem que mirar mais alto, porque a bala faz curva. Por que você parou? Não tem nada aqui. Bora. Esse vai é muito grande, velho. Tem morada poxa, bicho. A gente já tinha andado um bocado no episódio passado, em velocidade alta. Nesse daqui também. Caramba, velho. A música parou. Acho que a gente está chegando. Aleluia, bicho. Preciso de um orgânico. Para poder fazer um kit de primeiro socorro. Só por precaução, né? Bom, não estou vendo nenhum orgânico aqui. Eu tenho nos baús. Deixa eu procurar só para... A gente não arriscar, né? Aqui. Pronto. Pronto. Agora podemos vir aqui e fazer uma bandagem. Que é o que nos dá a cura. Vou fazer mais um baú aqui. Ou seria bom fazer do bom, né? Mas eu preciso fazer dois parafusos. Estou chegando. Pode ser que essa estação esteja despovoada. Não estou vendo a luz ainda. Não. Tem luz. Tem gente. Bagaceira, pessoal. Mas temos arma nova, pelo menos. Dois parafusos. Baú do bom. Cadê, cadê, cadê? Você. Container 2. Boa. Guarda essas coisas todas aqui. Estão me entrando. Estou procurando um lugar vazio no meu inventário aqui. Vou poder guardar. E eu nunca tenho aqui. Beleza. Então vamos lá. Estamos preparados. Né? Arma boa. Deixa eu fazer uma coisa. Tirar. Guardar. Sério que eu não consigo guardar isso aqui? Porque é vertical. Bora. Cadê os inimigos? Movimentação. Movimentação. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Já era, meu irmão. Oh. Ai. Quem está atirando? Já vi quem está atirando, já. Ali. Tirou de esculpeito até aqui para perto. Caramba, ele tem armadura. Caramba, ele tem armadura. Caramba, essa arma não é boa contra esses caras bem armadurados, velho. Mais da metade da minha armadura já foi embora, já. Devia ter feito outra. Eu posso fazer outra, peraí. Deixa eu me esconder aqui atrás. Peraí. Eu tenho metal comigo? Não tenho metal comigo. Peraí. Baixa aqui. Onde é que eu estou aqui? Pronto. Aqui. Vai cair. Faz aí, faz aí. Faz aí. Caramba, o cara só dropou uma arma inteira. Bom demais. Ai. Uh, tem um monte aqui, mano. Outra arma inteira. Caramba. Peraí, deixa eu... Estou precisando de um pouquinho de precisão. Vamos usar logo minha. Ai. Uh. Uh. Quem é você? O cara tem um lança-granada, velho. Calma aí, mano. Agora a coisa... O jogo mudou. O jogo mudou agora. Peraí. Aquele é um capitão. O cara de vermelho é um capitão. Tá acertando, não? Tava acertando, sim. Já era. Peguei um módulo de arma. Irmão, velho. Esses bichos armadurados... Caramba, quanta arma está dropando, velho. É porque eles também têm armadura. Eu preciso tirar a armadura deles. Acabou? Irmão, arma que só a gota eu peguei agora, bicho. Um monte de módulo. Caramba, vamos ter que brincar com isso aqui. Tem um cara novo aqui também. Pegar uma profecia, bicho. Guardar isso aqui. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz... No episódio passado, pessoal. Dar uma olhada em tudo que dropou. E ver o que presta e deixar o que não presta. Né? Porque não adianta também transportar... A vida, né? De coisa que não vai usar. Uma arma está tendo, viu? Cada uma dessas armas aí são vários módulos. Então, eu tenho que desmontar... E ver o que é que tem... Em cada um desses módulos. Não, ou seja, não é um trabalho que eu vou fazer agora. Mas tem coisa diferente aqui. Temos que dar uma olhada. Dar uma olhada. Tem módulos. Caramba, enfrentamos um capitão. Ou seja, agora está ficando difícil. De um módulo só. Não está dando, não. Só que eu nem fiz o primo para o capitão. Mas ok. Vamos guardar. Vamos usar aqui... Vamos fazer uma profecia que ele não fez ainda. O que é isso? Uma profecia. Kick of the Void. Velocidade de natação no Void reduzida em 5%. Não, eu quero acelerar, né? Outra. A missão ficou em encontrar o artefato. Será que tem algum artefato aqui? Vem um módulo? Ok. Ah, então pode vir módulos também. Se vier porquinho, vem módulo do bom. Legal. Módulo do bom, maninho. Uma profecia. Número de sharks no Void. Mais um. Caramba, isso aqui... Já sei o que é isso aqui. Quando eu for para o próximo Void, vai vir com esses negócios aí. Caramba, velho. Que chato. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos testar. Ver o que é que esse módulo épico muda na nossa arma atual. Ó, porque ele é um módulo dessa arma, né? Um frame. Ó. Mais 23 de acuraça. Mais 100 de tiro. Mais perco dano. Mais ganho. Mais estabilidade. Muito bom esse módulo novo, pessoal. Muito bom. Então, o negócio é... Eu vou ter que desmontar todas as armas que tem aqui. Para ver quais são os módulos que tem aqui. Para a gente poder fazer algo melhor. Claro, os frames já não servem mais. Eu já tenho um épico. Né? Vale testar. Tem que desmontar para ver o que tem nelas. Bom, vamos agora, pessoal. Eu não sei nem só... Deixa eu entender para que serve essa prophecy. Parece que vai servir para um upgrade futuro do trem. Tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos abrir os baús. Porque esses baús aqui são bons, tá, pessoal? Só abre, amigão. Ok. Muito recurso. Gelo. E eu não tenho mais espaço. Caramba, o que? Um baú cheio de coisa boa. Certo. Sementes de pimenta e um módulo de arma. Vai dar uma trabalheira organizar isso tudo aqui, pessoal. Deixa eu abrir todos os baús. Se tiver alguma coisa diferente, eu mostro para vocês. Temos que fazer duas armas. Uma de longa distância e uma escopeta para de perto. Os inimigos armadurados têm que ser eliminados à distância. Assim, a gente não pode chegar perto, porque os bichos demoram para morrer e a gente gasta mais munição. Mais sementes de pimenta. Isso é de pimentão, no caso. Nenhum módulo novo. Bom, tem um home flame diferente aqui. Ah, isso aqui é o artefato? Coloque o artefato... On the handle of the trolley. Mas a gente não tem mais o trolley. A gente tem o trem, que é aqui. Ah... Ah... Agora a gente pode botar... Pega as profecias no baús e no profeta. Coloque os artefatos e modifica o seu caminho futuro. Para cada ponto negativo, você receberá um efeito positivo. Ah, entendi. Então a gente... Deixa eu pegar essas profecias. Então se eu vier aqui... Vamos lá. Então... Se eu colocar isso daqui... O de reduzir a velocidade de natação no void, a gente ganha... Vai ter mais itens no void. Se a gente bota de vir dois tubarões, vai vir mais madeira e mais metal no void. Entendi. Então vamos trabalhar, por enquanto, com o do tubarão. Né? Porque... A gente vai... É... Matar o tubarão no começo e a gente vai ter mais madeira e mais metal. Então poder transportar mais. Você. O que é que você faz, amigo? Você é bonitinho. Pronto. O que é que você faz? Melhora o... Um morto. Um morto. Um morto. Tá. Ah... Não, desculpa, amigo. Eu... Eu prefiro lagartixa, tá bom? Obrigado. Você fica aqui junto dos outros. Nossa coleção de rooflim só aumenta. Bom, encontramos o artefato, cumprimos a missão. Nossa próxima missão, então, é sair daqui. O que é que eu vou fazer offline, pessoal? Pegar os itens que tem dentro do depósito. Que eu não peguei, mas eu sei que tem. Tá? A gente tem muitos itens, pessoal. Muitos itens mesmo. Então, eu vou fazer... Tem muita coisa aqui, então, ainda tem que pegar. Tem que dar uma explorada pra pegar. Eu vou fazer as pesquisas pra gente avançar pro próximo nível. Aqui. Não tem nada de excepcional. A gente pode fazer essas pesquisas aqui, tranquilamente. Tá? Então, aqui, bem te dou. Desse fio, não sei o que. Pra gente ir pro próximo nível. Tá? Mas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau.